Agora é um momento muito particular aqui Porque essa pessoa que eu vou chamar pra cantar com a gente aqui agora Se não fosse ela E um caboclo macho também, rapaz Eu não estaria aqui hoje realizando um sonho Que é fazer essa gravação maravilhosa Cantando pra esse Brasil maravilhoso Que a gente tanto busca o nosso sucesso Busca trabalhar, fazer direitinho Eu vou chamar ela, eu vou deixar de rodeio aqui Vou chamar ela pra cantar comigo Cadê ela? Por favor, Fátima Leão! Boa noite Tá vendo? Por isso que eu sou a Fátima Eu tenho o amor de vocês Obrigada Aqui Fátima Leão Busco flores do infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toca arrepio Quando te toca arrepio Beleza ou delírio Parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis do chão Corre entre matos e campos, riachos e rios, regatos e ribeira Havia se feio Havia se feito meu pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis do chão Corre entre matos e campos, riachos e rios, regatos e ribeira Havia se feito meu pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome Eu caminhei sozinha pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça, tentando te esquecer Adorei com você Adorei com você Adorei com você Sonho você Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia E o guarda me acordou Canta aí Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Alô Alô Tô ligando pra saber como você está Tava todo E por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei Vocês! É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Há uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir Pra contar que chorei Pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh Ah Eu só menti pra não sofrer Oh Ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você